Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre bem-aventuranças e o tema do programa de hoje é Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados O Evangelho é um caminho que nos aproxima de Deus e dos irmãos Ao longo dos próximos dias, refletiremos sobre as bem-aventuranças tema utilizado pelo Papa Francisco em uma série de catequeses Ouçamos o que ele nos diz Empreendemos o caminho das bem-aventuranças e hoje analisamos a segunda Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Na língua grega em que o Evangelho é escrito esta bem-aventurança é expressa com um verbo que não está no passivo Na verdade, os bem-aventurados não são vítimas desse choro Mas no ativo Os que choram, choram, mas por dentro É uma atitude que se tornou central na espiritualidade cristã A qual os padres do deserto, os primeiros monges da história, chamaram pentos Ou seja, uma dor interior que se abre a uma relação com o Senhor e com o próximo Este choro, nas escrituras, pode ter dois aspectos O primeiro é pela morte ou sofrimento de alguém O outro aspecto são as lágrimas pelo pecado Pelo próprio pecado Quando o coração sangra pela dor de ter ofendido a Deus e ao próximo Trata-se, portanto, de amar o outro de maneira tal Que nos vinculamos a ele ou a ela Até compartilharmos a sua dor Há pessoas que permanecem distantes Um passo atrás Ao contrário, é importante que os outros conquistem o nosso coração Lágrimas falam mesmo Quando estão escondidas no olhar Mas elas rolam é a dor que já não dá pra suportar Lágrimas que purificam Lágrimas que santificam E dão força ao coração Lágrimas que santificam Lágrimas que não dá pra suportar Lágrimas que santificam Mas sempre há de prevalecer Toda a vontade do Senhor Presente em minha vida Lágrimas que santificam Lágrimas que santificam E prevalecer Toda a vontade do Senhor Presente em minha vida Os sonhos que não alcanço Eu me pergunto Por que Deus não quis? Mas sei que Ele vê mais longe E Ele sabe o que é bom pra mim Sem chorar a noite inteira Logo pela manhã O meu Senhor As minhas lágrimas enxugará Enxugará Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Presente em minha vida Presente em minha vida Senhor Jesus Que as nossas lágrimas sejam de reconhecimento do Teu amor E de todo o bem que sejam de amor E de todo o bem que realizas em nossa vida Sejamos bem-aventurados pelo choro Que nos permite chegar mais perto da Tua vontade Amém Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Lágrimas doem pra valer Mas sempre há de prevalecer Tô na vontade do Senhor Presente em minha vida Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Paulinas Web Rádio Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço E até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Jesus é nosso Senhor Mas também é nosso irmão Irmão do mundo Senhor Jesus Nós temos fé Irmão Jesus De Nazaré Irmão Jesus O novo álbum de Padre Zezinho Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Irmão Jesus O novo álbum de Padre Zezinho Irmão Jesus